Os casos de Covid, infelizmente, seguem em alta aqui em Três Lagoas. No último sábado, disparou, inclusive, registrando aí 161 novos casos. Em cinco dias, gente, Três Lagoas registrou 21 óbitos por Covid. Olha só, em cinco dias, Três Lagoas registrou 21 óbitos por Covid. Mas, infelizmente, algumas pessoas continuam brincando e sendo alvos aí durante fiscalização da polícia. Também do Corpo de Bombeiros, da equipe da Vigilância Sanitária, enfim, das equipes de fiscalização. No último final de semana, inclusive, tivemos mais descumprimento de decretos. Quem tem as informações pra gente agora é a Daiane Oliveira. Festas barradas, campos de futebol mais uma vez precisando ser lacrados, até mesmo igrejas sendo fechadas. Um ciclo repetitivo que se intensifica a cada final de semana. Mas este ciclo de repetição também acontece, infelizmente, com os novos casos da doença e os óbitos que têm sido registrados em Três Lagoas, por conta das fiscalizações que encontram pessoas ainda descumprindo as medidas preventivas, as medidas de biossegurança para a não disseminação do vírus. A fiscalização, nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho, abordou 50 pessoas, fecharam duas igrejas, lacraram campos de futebol, notificaram 11 estabelecimentos. Esta ação, que é feita diariamente, mas se intensifica aí nos finais de semana e feriado, com a equipe da Vigilância Sanitária, das secretarias da Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas, o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar têm encontrado repetidamente pessoas aglomeradas fazendo festas não autorizadas, porque não é o momento de fazer festas, reunidas em churrascos, com bebidas, infelizmente promovendo ações que, sem dúvida nenhuma, disseminam e agravam, ocupam ainda mais os leitos aqui de Três Lagoas e geram este risco absurdo de mortes aqui no município. Bom, o município tem um número para denúncias de segunda a sexta-feira, das 7h às 5h da tarde, que é o 3929-1861. E após este horário, ou final de semana, feriado, as pessoas que encontrarem outros em descumprimento das medidas de biossegurança, descumprindo os decretos do município de Três Lagoas, podem se dirigir também, ligar aí no 190, que é o número do batalhão da Polícia Militar, para que as medidas cabíveis sejam tomadas e que essas pessoas tenham a consciência de que não é o momento de descumprir, porque isso pode arriscar uma vida, a perda de uma vida de um ente querido, de um amigo. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar fala a respeito das fiscalizações que os militares têm feito e intensificado e também que encontram sempre as pessoas descumprindo as ordens. E, além disso, fala da importância da polícia ir às ruas para que a população tenha consciência da gravidade do problema e isso todos já estão cansados de saber. A fiscalização é necessária e, se não houver, é complicado. As pessoas, infelizmente, não respeitam. Muitas pessoas não respeitam a questão do toque de recolher, a questão dos cumprimentos das medidas restritivas, para que a gente possa, enfim, conseguir reduzir a quantidade de óbitos, a quantidade de contaminação em face da pandemia Covid-19. E as nossas guarnições, juntamente com a Vigilância Municipal, Vigilância Sanitária, têm encontrado ainda muitas pessoas desobedecendo as medidas restritivas de funcionamento de comércio, enfim, de estarem transitando, ok? E essas fiscalizações têm ocorrido diariamente. Tchau, gente!